E o vídeo de hoje, gente, é mais um projetinho das amigas festeiras, sim! E o tema escolhido foi Jardim Encantado, escolhido pela Márcia, tá? Do canal Mundo Artes e Vlogs, né? E eu trouxe hoje pra vocês docinho de leite ninho modelado. Olha aí esses caracóizinhos super fofos e muito fáceis de fazer, tá bom? Então, quer conferir como é que eu fiz esses docinhos? Vamos lá, mas antes, não se esqueça de, depois que você terminar de ver esse vídeo, tá? E aqui embaixo, no box de informações, e conferir o que as meninas trouxeram de ideias pra você fazer na sua festinha do Jardim Encantado, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, e pra fazer esse docinho, eu tenho aqui 250 gramas de leite em pó, tá? Tenho meia colher de sopa de manteiga, aqui no caso margarina, que eu tô usando, tá? E eu vou colocar aqui, leite condensado, eu vou colocar cerca de meia caixinha, vou misturar e se precisar de mais, eu coloco, tá bom? Até dar ponto da gente modelar esses docinhos. E vou misturar aqui até ficar tudo bem homogêneo. Bom, eu misturei aqui, ó, tudo homogêneo, e você vai colocar leite condensado até a sua massa ficar assim, ó, tá? Ela fica bem firme, ó, vai dar pra gente modelar ela aqui, ó, tá bom? Aqui eu usei cerca de 80% da caixinha de leite condensado, não, coloquei toda, tá bom? Ela gruda um pouquinho, mas a gente vai passar margarina aqui na mão pra poder modelar, tá bom? Aqui eu vou separar, ó, essa bolinha aqui, e vou tá usando corante pra colorir ela e a gente fazer os nossos docinhos modelados de jardim encantado. Bom, aqui eu peguei duas porções, tá, eu colori, coloquei corante azul e corante vermelho que eu não tinha o rosa, então eu usei o vermelho mesmo, a massinha fica bem firminha, ó, tá bom? E deixei uma na cor natural pra gente tá fazendo o corpinho do nosso caracolzinho, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó, pegando um pedacinho, tá, do vermelho, e eu vou tá enrolando ele, esticando ele, fazendo uma cobrinha, ó. Fiz a cobrinha, eu vou dar uma achatadinha aqui nela, ó. E eu vou enrolar essa cobrinha até o tamanho que eu acho que fique legal. Tirei um pedacinho aqui, que eu acho que desse tamanhinho aqui já fica bacana, ó. Fiz um caracolzinho aqui, um pirulitinho, ó, tá vendo? Agora eu venho com a massinha branca, ó, pequenininha, e eu vou fazer assim, ó. Eu afino a pontinha dela, ó, deixo a pontinha fininha, e a outra parte mais grossinha, que aqui vai ser o corpinho, que vai ser a nossa cabecinha do caracol. Eu vou dar uma achatadinha aqui nessa parte mais fina, tá bom? Vou vir aqui com o nosso... Com a nossa casinha, ó. Tá? Aqui tem o rabinho, né? E aqui tá a nossa cabecinha do nosso caracol. Olha aí, que fofo que fica o nosso caracolzinho, ó. Tá bom? E eu vou fazer isso... Ó, para em pézinho, mas deixa deitadinho pra vocês verem. E eu vou fazer isso com toda essa massinha, ó. E os docinhos modeladinhos ficaram assim, olha os nossos caracóizinhos, tá? Olha que fofura. Tá? Ficam muito lindinhos. Rendi muito essa massa, tá? Aqui eu fiz só um pouquinho pra vocês verem, né? Dá pra fazer daí também pra você decorar a mesa com o restinho da massa, né? Não fazer tudo em caracol. Dá pra você enrolar, tipo, beijinho, e colocar confete em cima, colocar granulado, né? Dá pra fazer bastante coisa coloridinha, assim, no tema jardim encantado. Eu espero que vocês tenham gostado da receitinha e da nossa dica, né? De modelar os docinhos, tá? Não esquece de ir aqui embaixo, no box de informações, conferir o que as meninas trouxeram pra sua festa ficar mega linda. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!